A ideia do treinamento de reprogramação quântica celular surgiu a partir da nossa percepção do trabalho que eu faço há mais de 20 anos, como um dos pioneiros da física quântica no Brasil. Em 2008 eu lancei esse livro aqui, que eu até indico, ele está no finalzinho dessa edição, acho que é a décima edição, meu primeiro livro, Princípios Quânticos no Quotidiano. Então eu lancei esse livro aqui, foi um trabalho de pesquisa muito grande que eu fiz, então eu sempre procurei trazer muito embasamento científico ao meu trabalho e o meu grande sonho era exatamente levar essa consciência quântica, trazer essa consciência quântica para o Brasil e para o mundo. E é muito importante a gente perceber o poder do propósito, o poder do sonho, o poder é quando você se coloca num processo de missão. Naquela época eu quase não tinha nem com quem conversar, poucas pessoas entendiam o que eu falava, tinha gente que estava achando até que eu estava enlouquecendo, por isso que eu digo aos meus alunos e alunas, quando começaram a achar que você está enlouquecendo, então você sabe que você está num bom caminho, porque essa coisa de dizer que a pessoa está enlouquecendo é porque a pessoa simplesmente não entende o que você faz e você está incomodando de certa forma. quando a gente está trabalhando em outros padrões, em outras percepções, então nós tendemos a incomodar. E aí uma forma de as pessoas lhe diminuírem e se colocarem em uma... é dizer que você está louco ou louca. Então eu tive essa experiência e isso me enriqueceu muito, porque esse fato de você ser pioneiro em algo, lhe dá essa perspectiva de você estar lidando com o novo, com o inusitado, com você sair das expectativas, você dar confiança, necessitar de você ter muita autoconfiança, ter muita consistência. Não é que você deixa de ter medo, é muito importante a gente... é que nós chegamos num momento que a gente não deixa mais o medo nos vencer. A gente confia que quando nós estamos dentro de um propósito, dentro de uma conexão maior, as coisas vão acontecer. o universo de fato conspira ao nosso favor.